E ela deixou um bilhete, dizendo que ia sair fora Levou meu coração, você desenhou meu livro mais da hora E eu não sei qual a razão, não entendi por que ela foi embora E eu fico pensando, como foi com você agora? Meu quadro pede sua arrumação, minha camisa tão cheia Metade de mim foi, já não me sinto inteiro E deixou um bilhete escrito, eu nunca vou te esquecer Nem tudo lá que o que foi, e ela foi assim Sem dó de mim, deixou meu toque, eu disse um DVD do chá Mesmo sabendo que eu prefiro chá, talvez E as guloseima fina, ela me deixou só três Eu tento rir pra não chorar Tanto te esquecer, mas eu só consigo lembrar Será que outra negra vai tomar o teu lugar? Mas com tantas opções, eu acho que vale tentar, né? Até porque você já tá em outro lugar, né? Comigo você nem deve mais se importar, né? Então faz favor, e se esquece de mim E o fim da nossa história foi assim Dizendo que ia sair fora Eu vou no coração, você desenha o livro da luz da hora E eu não sei tua razão, não entendi por que ela foi embora E eu fiquei cansado, como foi, qual vai ser agora?